Olá família Fogo Prateado, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, está sempre ótimo. Gente, aprende a agradecer o fato de estar respirando, que já é uma grande coisa, tá? Então está tudo ótimo, sempre diga que está tudo ótimo. Atrai energias positivas para vocês. Estou eu aqui de novo, mãe Kátia de Inhansã, do terreiro, Cantinho de Aruanda, Fé e Esperança, em Éden, São João de Miriti, no Rio de Janeiro. Vim trazer mais umas curiosidades para vocês rirem um pouquinho. Dá o seu likezinho aí, ajuda a gente, fala para os amigos, se inscreva no canal e faça uma visitinha na nossa loja, onde tem livros maravilhosos, tá? As Ervas e Seu Uso na Magia, um livro totalmente ilustrado, Maravilhoso, tem coisa aqui que vocês nunca imaginaram, com as plantas, os seus usos. Magias católicas, banhos e difumadores, baralho, leituras e feitiços. Aqui eu dou uma orientação, né? Para você não ficar tão rendido quando for jogar carta com alguém, né? A pessoa começar a inventar coisa, você está ali olhando, você já sabe, pelo menos, o rumo das coisas. Então, aqui, ensino a colocar o baralho comum, tá? E aqui, o baralho cigano, tá? Que tem a numeração das cartas. E entre um e outro, tem vários feitiços para vocês fazerem com cartas de baralho, que funciona, porque eu faço. Eu faço. E aqui, as runas de Odin, também, para vocês colocarem as runas de vocês. Aqui ensina, tudo bonitinho, tudo mastigadinho. Este livro de runa, o baralho, banhos e difumadores, magias católicas, está dentro do Fogo Prateado. Aqui tem 358 páginas. Mas muita gente não quer tudo que está aqui, tá? Então, eu separei e fiz uns livrinhos à parte. Não, eu só quero aprender a jogar carta. Então, você vai lá e compra só este aqui. Tá bom? Faça uma visitinha lá na nossa loja, fogoprateado.com.br Vamos lá, as curiosidades. Quem nunca ouviu aí, pelo menos a galera aí da minha idade, quando você ia assoviar, a mãe falava assim, para de assoviar, menino, isso atrai cobra. Assoviar à noite atrai cobras. Eu escutei muito isso, gente, muito, muito. Tem já um outro ditado, né, que diz que assoviar à noite atrai fome. Bem, assim, não dê perfume ao seu namorado para o relacionamento não acabar. Dizem que não é bom mesmo dar perfume ao namorado, tá? Pelo sim, pelo não. Dá outra coisa. Se bater um choque no cotovelo, sabe quando a gente está passando assim, bate no cotovelo e dá aquele choque? Não coloque a mão para ter sorte. Olha, é quase impossível. Você bate automaticamente, você faz assim, ai! Mas agora, você sabendo disso, você vai bater assim, ai! Tá doendo! Não põe a mão que é para dar sorte. Colocar cebola embaixo do travesseiro de recém-nascido ajuda a espantar pesadelos do bebê. Gente, eu acho que é meio complicado colocar um cebola embaixo do travesseiro do recém-nascido. Tudo bem que tem aquelas cebolas miudinhas, né? Bem, eu não colocaria. Talvez embaixo do colchão, sim. Mas embaixo do travesseiro não, que é perigoso. Ah! Você quer que sua amiga case? Sempre que encontrar, lhe ter três beijos no rosto. Aquele tradicional. Aí você dá mais um. É. Para ajudar ela a casar. É o que diz o ditado. Se você se despedir de um amigo em cima de uma ponte, a amizade pode acabar. Bem, eu não sei. Eu nunca me despedi de ninguém em cima de uma ponte. Mas, enfim. Se deixar cair um pente ou uma escova enquanto pentei o cabelo, é sinal de aborrecimento. Isso eu também já ouvi dos antigos. Entrar em casa com terra de cemitério no sapato, atrai a morte para alguém da residência. Gente, se atrai a morte para alguém da residência, aí eu não sei. Mas eu sei que não é bom. Quando eu tenho que ir ao cemitério, que é uma coisa assim, para mim ir a um enterro, a pessoa tem que ser muito chegada, entendeu? Eu tenho que ter, assim, uma consideração imensa. Porque eu não gosto. Mas, sempre que eu tenho que ir, eu levo uma garrafa pet de dois litros dentro do carro. Sai do cemitério, eu jogo água no chão, esfrego o pé assim, ó. E lavo a sola do meu sapato até para entrar no carro. Nem no carro eu entro com a sola do sapato suja de terra de cemitério. Tá bom? Então, realmente não é bom. Mas, se atrai a morte para alguém, eu não sei. Não sei, né? Porque eu nunca entrei com terra de cemitério em casa. Quando abelhas infestam uma árvore morta, elas anunciam a morte de alguém que vive perto desta árvore. Nossa, se tem uma árvore morta perto da tua casa, manda cortar antes que a abelha infeste lá. Ah, isso aqui eu dementei ouvir. Acender o cigarro de três pessoas com o mesmo fósforo provoca a morte da terceira pessoa. Bem, normalmente eu acendo com isqueiro, né? Ah, eu tenho uma coisa comigo, tá? Eu fumo, sou fumante, confesso, sou uma idiota, eu confesso. Mas vou fazer o quê, né? Ninguém é perfeito. Não posso ser tão perfeita. Eu não deixo ninguém acender o cigarro dele, da pessoa, no meu cigarro. Ah, deixa eu acender aí? Eu abro minha bolsa, pego meu isqueiro e empresto para a pessoa. Nunca deixo. É mania? Dizem que você passa a sua sorte para o outro. Gente, pelo sim, pelo não, não custa pegar o isqueiro na bolsa. Eu não deixo ninguém acender o cigarro no meu cigarro, tá? Ah, tem umas curiosidades pelo mundo. Na Itália, derrubaram o saleiro da asa. Isso porque, na pintura da Santa Ceia de Leonardo da Vinci, Judas derrubou o saleiro com o braço. Na pintura, pelo menos aqui eu vi, né? O braço dele está assim e o saleiro está caído. Ai, gente. Na Itália também, no ano novo, as solteiras jogam seus chinelos pelas escadas. E se a ponta cai de frente para a entrada, é sinal que casará logo. Vou pegar uma solteira aí que quer casar. Vou mandar ela fazer isso no final desse ano para mim ver. E esperar o ano que vem para ver se ela casa, né? Na Coreia, dormir com o ventilador ligado num quarto fechado pode ser fatal. Pois as pás do ventilador poderiam quebrar as partículas de ar e você morreria sufocado. Por isso, os ventiladores na Coreia são todos fabricados com temporizador. Porque você liga, coloca lá o tempinho, né? E ele automaticamente desliga. Gente, mas como é que pode isso? Eles estão lascados se vier para o Rio de Janeiro, né? Vai ficar acordado, porque o povo aqui só está no ventilador ligado. Na Rússia, um buquê de flores em número par é só para defunto. Se você receber um buquê em número par, provavelmente quem te deu quer te ver morta. Legal. Então, que lá na Rússia, eu pego a minha inimizade e vou dar um buquê de flores a ela com quatro rosas. Aí ela vai falar, cretina, ela quer me ver morta. Na Dinamarca, na passagem de ano, é comum quebrar pratos na porta dos vizinhos para desejar sorte o ano todo. Olha, eu juro que se alguém aqui no Rio de Janeiro quebrar pratos e copos na minha porta, na passagem de ano, eu vou tacar os carros nele. Porque é perigoso, alguém vai se cortar e em vez de me dar o prato inteiro vai jogar no chão. Ai, gente, são... Cada um que seu cada um, né? Colocar os pães na mesa com a barriga para baixo dá azar. Isso porque na Idade Média o pão do carrasco era colocado com a barriga para baixo. Ai, eu não tenho nem um pãozinho aqui para mostrar a vocês. Aquela parte reta do pão, em cima fica aquela barriguinha com a casquinha. É assim que ele tem que ficar. Se você botar aquela parte da casquinha da barriguinha para baixo, hum, 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 é falta de sorte. Ai, gente, gente, se vocês tiverem outras crendices, já fiz outros vídeos, acho que eu já fiz uns três vídeos sobre isso, porque é muito interessante isso. Coloca aí nos comentários para a gente saber, tá? Para a gente se divertir um pouco. E diz se funciona ou não. Alguns até funcionam, outros não. Outros ficam na nossa cabeça, né? Então, a gente não faz de tanto o povo falar. Mas a gente não sabe se vai dar certo ou não. Pelo sim, pelo não, é melhor não duvidar e não fazer, tá? Gente, dê seu likezinho, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.